Após 15 participações consecutivas, a Ponte Preta vai ficar de fora da Copa do Brasil na próxima temporada. Desde 2009 disputando o torneio, a Macaca encerrou o ano de 2023 sem conquistar uma vaga na principal competição financeira do país. Como em 2024, o ranking nacional de clubes não vai contar como critério para a disputa da Copa do Brasil. E a Ponte também não tinha possibilidade de se classificar pelo ranking estadual por estar disputando a dois. A Macaca só tinha duas possibilidades para conquistar a tão sonhada vaga. O título da Copa Paulista ou o título da Série B. Na Copa Paulista, a Ponte Preta decidiu jogar com o time B e terminou a fase de grupos com a segunda pior campanha da competição. Já na Série B, a luta contra o rebaixamento esgotou todas as possibilidades de disputar a Copa do Brasil na próxima temporada. O grande problema disso é a falta que a premiação do campeonato vai fazer aos cofres da Alvinegra. Com o acúmulo de dívidas e transferbans, a Ponte perde pelo menos 740 mil reais quando comparado à edição de 2023. E se passasse de fase, como aconteceu neste ano, outros 900 mil reais entrariam na conta pela classificação. Fora o dinheiro das premiações pagas pela CBF, a não participação na Copa do Brasil também implica na diminuição do valor de mercado da Ponte para a temporada. Por se tratar de uma competição transmitida em televisão aberta, fechada e streaming, a macaca reduz a exposição das marcas parceiras e, consequentemente, deixa de ganhar dinheiro. Desde que voltou a disputar a Copa do Brasil em 2009, a macaca teve o seu melhor resultado justamente no ano do retorno. Após eliminar Vilhena, figueirense e americano, a macaca caiu nas quartas de finais para o Curitiba. É lamentável, né? Porque é um torneio que dá uma rentabilidade muito boa e o time que vai seguindo em frente, por exemplo, o São Paulo foi o campeão, ganhou 92 milhões de reais. É uma premiação muito superior ao campeonato brasileiro. O Palmeiras, campeão brasileiro ontem, 47 milhões e meio. Campeonato brasileiro, um campeonato longo, 38 rodadas. E a Copa do Brasil é um torneio, um campeonato muito menor, principalmente para os grandes times, né? Aqueles que conseguem a Libertadores, saindo da Libertadores, entram direto nas oitavas de final. Então, um campeonato muito rentável. Mas, infelizmente, a Ponte Preta está fora. Isso aí é um erro absurdo e crasso para mim, esse critério. O cara é eliminado da Libertadores e ganha como prêmio Copa do Brasil. Está errado isso aí. Está errado. Vai para a Libertadores e não disputa a Copa do Brasil. Aí os times reclamam. Oh, não tem calendário. E prejudica os outros que precisariam ir, precisariam financeiramente da Copa do Brasil. Era assim. Mudaram o regulamento. Eu penso dessa maneira. Não é exatamente assim. O clube não precisa ser eliminado da Libertadores para estar na Copa do Brasil. Ele pode continuar na Libertadores, mas só entra na Copa do Brasil a partir das oitavas de final. Antigamente era assim. Você está dizendo que é diferente. Não, o eliminado da Libertadores, o terceiro colocado no grupo vai para a Sul-Americana. Então, ele cai da Libertadores para a Sul-Americana. Mas o clube pode disputar simultaneamente Copa do Brasil e Libertadores, se ele continuar, claro, nas duas competições. O que eu quis dizer é que tinha que escolher. Não tem, não pode caminhar as duas coisas juntas. Disputou Libertadores, fica fora da Copa do Brasil. É isso que eu estou dizendo. Então, é muito complicado esse regulamento. Punem as equipes. Por exemplo, como é que o Santos vai ficar fora da Copa do Brasil? Isso é um absurdo. Isso é uma afronta ao futebol brasileiro. E a mesma coisa se aplica para a Ponte Guarani. E tem outros times que estão fora que deveriam estar na Copa do Brasil. Não é? O que fizeram no passado, não muito distante, é completamente desconsiderado. É o dobro a premiação. Você colocou de maneira precisa. O campeão, mais de 90 milhões da Copa do Brasil. Campeão brasileiro é 45. Quer dizer, todo mundo precisa, entre aspas, a Copa do Brasil. Mas a CBF faz o Sambarilov, a média com todo mundo. Eu discordo. E o Corinthians, Batista. O Corinthians só vai estar na Copa do Brasil também porque Palmeiras e Bragantino ficaram no G6 do Campeonato Brasileiro. Porque o Corinthians, pelo Campeonato Estadual, não teria direito a disputar a Copa do Brasil. Como os times que foram bem no Estadual também foram bem qualificados no Campeonato Nacional, o Corinthians também herdou uma vaga na Copa do Brasil. A CBF organizou o torneio desta maneira para garantir grandes na fase mais importante da competição. E aí não corre o risco, por exemplo, de ter um pequeno. Jamais teremos um campeão. Paulista aí do CH de Jundiaí foi campeão. Santo André. É, o Santo André. Juventude. Juventude. Cristiúma com o Felipão. Hoje, nesse regulamento, é impossível. Quer dizer, é praticamente impossível. De repente surge aí um time e vai indo, chega. Mas é muito difícil. Então é o seguinte. Veja como há uma incoerência. Tem times que não têm nenhuma tradição e vai disputar a Copa do Brasil. Times tradicionais com uma gigantesca história, que é o caso do Santos. E é o caso da Ponte Preta também, né? Ponte Guarani aqui em Campinas. Guarani campeão brasileiro em 78. Esses times estarão fora da Copa do Brasil. Então, eu acho uma incoerência gigantesca. Deveria ter uma outra fórmula. Mas a CBF está sempre pisando na bola. O caminho é esse. Você vai para a Libertadores? Legal. Você está fora da Copa do Brasil. Simples assim. Você abre no mínimo seis vagas. Mas o Batista disse bem. A preocupação da CBF, Batista, é esvaziar a Copa do Brasil. Tirar os grandes times da Copa do Brasil, como era naquela época em que os times que estavam na Libertadores, não disputavam a Copa do Brasil. A CBF entendia que era um esvaziamento da Copa do Brasil. E por isso, reabriu essa brecha para que os clubes possam disputar de forma simultânea. Mas a gente começou todo esse assunto da Copa do Brasil falando da Ponte Preta. E a Ponte, a gente acreditava que quando a Ponte decidiu disputar a Copa Paulista nesse ano, a gente pensou que a Ponte iria pelo menos brigar para a conquista da Copa Paulista que lhe daria a vaga exatamente na Copa do Brasil, mas a Ponte foi um fiasco. Não passou da primeira fase e a portuguesa Santista acabou conquistando o título da Copa Paulista e optou pela disputa da Copa do Brasil. Mas a Copa Paulista é um torneio periférico, cara. Com todo o respeito, você tem que montar dois times para disputar a Copa Paulista no calendário. Não tem jeito de você ter 50 jogadores. Você precisa ter um time competitivo. A Copa Paulista, para muitos times que não têm calendário, virou um grande atrativo. Para times que não têm, por exemplo, uma série no Campeonato Brasileiro. Aí fica mais fácil você disputar. Agora, para o time que é obrigado a disputar a Série B, você montar um time para disputar de maneira competente a Copa Paulista é muito complicado. Então, na minha opinião, está tudo errado. Esse regulamento aí, para mim, não funciona. E prejudica times. Eu não estou falando só de Campinas, tá, gente? Se você pegar os 80 times da Copa do Brasil, você vai ver 25 aí. Você que está em casa, você nem conhece. Sabe por quê. Vai pesquisar, mas não tem nenhum. Nada contra, hein, gente? Nada contra. Mas ter esses times e não ter um Santos, por exemplo, para mim, não entra na minha cabeça. O Botafogo, por exemplo, também não vai disputar a Copa do Brasil. Porque agora o novo critério é baseado na campanha feita no Campeonato do Rio. Absurdo. É porque não leva em consideração mais o ranking histórico. Antes era o ranking histórico. E aí a CBF mudou o critério e simplesmente jogou na lata do lixo a história dos clubes tradicionais do Brasil. O Guarani, por exemplo, aqui em Campinas sempre participava, porque foi campeão brasileiro em 78, vice-campeão em 86, campeão da Taça de Prata, tinha uma pontuação no ranking histórico. Acabando o ranking histórico aí depende do estadual. Aí é um negócio muito complicado. Olha, falando da Ponte Preta, tem alguma especulação? Algum jogador já, você que está acompanhando aí, Vladimir? Olha, Batista, o momento agora é de especulação realmente, né? Há uma preocupação sobre a saída ou não do goleiro Kaique França, né? O Kaique França tem despertado o interesse de diversas equipes. Entre elas, o Goiás chegou a sondar o Kaique França. Tudo passa por uma negociação do goleiro Tadeu, hoje grande destaque da equipe do Goiás. Ele interessa o Fortaleza, né? O Fortaleza continua na Série A, o Goiás caiu para a Série B. Então, se realmente acontecer essa negociação, a saída do Kaique França, a saída do Tadeu, do Goiás para o Fortaleza, o Goiás deve vir com mais força aí para tentar levar o Kaique França. Mas ele tem contrato, né? Até o final do ano que vem. Então, não vai ser simples assim. Tem que haver uma compensação financeira para a Ponte. Tem também a questão do Gé. Hoje o Gé é um jogador talvez mais valorizado desse elenco da Ponte Preta, né? Aquele que pode render mais financeiramente para a Ponte. Não há nenhuma proposta oficial pelo Gé, mas a Ponte acredita que possa ter a venda desse jogador. A Ponte tem 60% caso o Gé seja vendido. O valor dele é de 40 milhões de reais aqui para o mercado interno. 40 milhões de euros para o mercado externo. É uma grande expectativa da Ponte Preta, quem sabe, pela negociação do Gé. Ponte que se prepara para o Campeonato Paulista, volta a disputar o Campeonato Paulista da Série 1 do ano que vem, depois de conquistar a Série 2 deste ano. Mas tudo ainda no compasso de espera e especulação, Batista. É, o Gé vai servir aí, né, como uma moeda de troca. Claro que seria importante a permanência dele, mas como a Ponte não tem dinheiro para a montagem do time, vai ter que negociar um desses jogadores. E o Gé talvez seja aquele que tem o maior mercado. Talvez não por esses valores. Não por 40 milhões. Exatamente. Esses valores, nesse momento, não cabem aí para a contratação do Gé. Mas, claro, a Ponte trabalha com essa possibilidade, sim, da negociação. A Ponte que tem 60% dos direitos, os outros 40% pertencem à Itapirense. É, o Gé, talvez a Ponte consiga negociá-lo o quê? Por uns 10 milhões, 10, 12 milhões? 5, 7, pode ser, tomara que seja por 20. A gente torce, porque é uma moeda de troca importante. E é uma posição, e é uma posição que o mercado procura. Característica e posição. Centroavantão, grandão, entendeu? E apesar dos problemas aí de ordem disciplinar e de comportamento, a gente pode dizer que ele está, aos poucos, se transformando numa realidade. Então, eu acho que ele tem mercado, sim. Agora, para 10 milhões, a gente não sabe, mas tem mercado. Mas o DG zagueiro, recém saído da base, foi negociado com o Bragantino por 10 milhões de reais. E o DG zagueiro que, normalmente, o valor é interior do que atacante. Mas garotão, tá bem... Mas é jovem, o Gé é muito jovem. Mas pode ser, Batista. Vamos torcer para que aconteça tudo isso. Porque o que atrapalhou um pouco o Gé, e eu tenho certeza disso, foi o que ele mascou, operou e ficou um tempinho fora. Se ele tem aí uma sequência maior... Agora, não dá para desejar isso e para sugerir isso, porque isso não é problema da gente. Mas eu tenho a impressão que se ele tiver mais uma sequência, mais um campeonato paulista, se for possível, mais um tempinho como titular, o negócio, na frente, pode acontecer de maneira mais rentável. Mas eu acho que isso não vai ser possível esperar, não. O Gé tem 24 anos, viu, Batista? 24, muito jovem. O Gé fez uma cirurgia de hérnia de disco. Por isso que ficou bastante tempo aí afastado. O Gé fez uma cirurgia de hérnia de disco.